Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Eu trago para vocês hoje uma questão da E.A. de 2017, a admissão ao ano de 2018. Se A, B, C e D são pontos da circunferência, o valor de X é múltiplo de 5, 6, 7 ou 8. Repare, nós temos aqui um ponto P, exterior à circunferência, desse ponto P partem duas secantes, ok? Dois segmentos aqui que vão interceptar a circunferência em dois pontos distintos, os pontos A e B e os pontos C e D. Na segunda secante, beleza? Então, para resolver esse tipo de exercício, você usa o conceito de potência de um ponto. Tem a ver com semelhança de triângulos, né? Enfim, conceito que a E.A. particularmente gosta de cobrar em seus concursos. P.A. vezes P.B. é igual a P.C. vezes P.D. Moleza, tranquilo. O segmento P.A., a medida dele, né, evidentemente, vezes o segmento P.B. é igual ao segmento P.C. vezes o segmento P.D. P.B. Tranquilo? Show de bola? Vamos lá, analisar então como é que fica. Muito cuidado só com o P.B. e com o P.D. O P.A. mete X. Show de bola. O problema é o P.B. Na pressa, o candidato bota que o P.B. mede 8. Não, 8 não é o P.B. 8 é o A.B. O P.B. é tudão. X mais o 8. O P.B. é o P.A. que mede X. Mais o A.B. que mede 8. Tá? Então cuidado aqui, por favor, pra você não perder a questão de bobeira. Tá? O P.B. aqui, ele mede X mais 8. Tá legal? Então X vezes X mais 8 é igual a P.C. P.C. é o X menos 2. Vezes o P.D. O P.D. não é 14. O P.D. não é 14. 14 é o CD. O P.D. é tudão. Do ponto P de partida até o ponto D. É o X menos 2. Mais o 14. Tá legal? Então o P.D. Tá aqui. Ele é... O X menos 2. Mais o 14. Tranquilo? Então X vezes X mais 8 é igual a X menos 2. Vezes X menos 2 mais 14. Aqui não há muito o que fazer, senão a chamada propriedade distributiva. X vezes X. X ao quadrado. X vezes 8. 8X. Beleza? Aqui, o menos 2 mais 14. Quanto é que dá menos 2 mais 14? Dá mais 12, né? Então fica X menos 2 vezes X mais 12. Aplicando a distributiva aqui, né? Fica X ao quadrado mais 8X igual a X vezes X, X ao quadrado. X vezes 12, 12X menos 2 vezes X menos 2X menos 2 vezes 12, menos 24. Enxugando a conta, você pode aqui, ó, cancelar o X ao quadrado com o outro X ao quadrado. Graças a Deus, porque aí nós evitamos a equação de segundo grau, né? Vai ficar tão somente 24 igual a 10X menos 8X. 24 igual a 2X. 24 dividido por 2 dá 12. Sendo assim, X é igual a 12. E o 12, ele é múltiplo de 6, beleza? Então, o gabarito é justamente esse, a letra P de bola. Múltiplo de 6. Tranquilo? Então tá aí, potência de ponto muito cobrada pela EA. PA vezes PB igual a PC vezes PD. Tomando cuidado que o PB não é 8 e sim tudo, X mais 8. PD não é 14 e sim X menos 2 mais 14. Tá legal? Ficou claro? Se esse vídeo lhe foi útil, por favor, nos ajude a crescer, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Se você for do Rio de Janeiro, você pode considerar vir, estudar conosco presencialmente. Nossas turmas são pequenas, você é chamado pelo nome, tem atenção individualizada. Se você não for do Rio, você pode fazer nosso curso online. Eu disponibilizo aqui no meu canal mais de mil vídeos gratuitos de português, matemática, enfim. Só que no curso online é muito mais conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer informação, é só me chamar no zap que tá aí na sua telinha. Muito obrigado pela audiência, fique com Deus. Leal com cursos, incomparável.